Prazer, meu nome é Fábio, eu sou o criador do canal Família Monsarela. O objetivo do canal é fazer você crescer, é fazer você abrir a sua mente. Portanto, vamos aos 10 passos para o seu comércio crescer. Não importa se é uma padaria, pastelaria, lanchonete, restaurante, seja o que for. O seu comércio vai crescer, o seu negócio vai crescer se você seguir esses 10 passos. Vamos lá, ao primeiro passo. O primeiro passo para fazer o seu negócio prosperar é você aprender a delegar. Não centralize as informações em você. Não retenha o seu conhecimento, repasse aos funcionários, deixe eles te ajudarem. Com isso, você tem mais tempo para poder pensar na estratégia do seu negócio. Você olhando de fora, você consegue enxergar, você consegue visualizar o que pode ser feito para melhorar. Então, não centralize as informações com você. Aprenda a delegar. Se desapegue do poder. Esse é o primeiro passo. Bora para o segundo. Segundo passo é você fazer contato com empresários, com comerciantes da sua região que possam agregar valores para você, para você poder adquirir conhecimento, com network, fazer network. Vê o que o seu concorrente está fazendo, seja companheiro, amigo dele. Não trate o seu concorrente como inimigo, porque ele pode agregar muito para você. Conheça empresários de outros ramos, veja quais são as tendências do mercado, absorva o conhecimento que eles têm para te passar. De repente, esse empresário, amigo ali num jogo de bilhar, no boteco, ou num churrasco, ou em família, e tem um empresário ali que faz parte do seu círculo de amizade, seja o que for, ele pode ter viajado para um outro país, para uma outra cidade, ter conhecido um comércio diferente que possa agregar valores para o seu comércio. Portanto, aprenda a absorver, a fazer esse contato e absorver informações que vão te favorecer. Isso é uma coisa muito legal para abrir os seus horizontes. O terceiro passo é você saber se comunicar. Se comunicar com o seu cliente, com os seus funcionários, com todos à sua volta. A comunicação é muito importante. E uma comunicação muito importante é a comunicação de divulgação da sua empresa. O que ela faz? Como ela faz? O que você tem de bom no seu comércio? Na sua padaria, na sua lanchonete, na sua pastelaria? Saiba abrir a boca, saiba falar isso. Não deixe isso para a responsabilidade de terceiros. Você tem que assumir o comando da sua empresa. E a comunicação é fundamental. Hoje você tem o Instagram, você tem o Facebook, você tem o YouTube, você tem panfletos, você tem boca a boca. E ensina seus funcionários a se comunicarem também. Saiba se comunicar com eles e faça um projeto dos seus funcionários se comunicarem com seus clientes. Quando na sua ausência, quando você não está presente, os seus funcionários precisam se comunicar. Então, essa comunicação começa por você. O quarto passo é você saber liderar a sua equipe. Aprenda, saiba liderar a equipe. Um líder não é pelo medo, não é pela bronca, pela voz mais alta. Ele é pelo exemplo. Seja o exemplo da sua equipe. Você tem que ser a pessoa a mostrar como se faz. O quinto passo, talvez ele seja um dos mais importantes para o seu crescimento, para o seu negócio, para o seu negócio crescer. É nunca parar de aprender. Aprenda sempre. A sua mente não é um HD de 1 tera. A sua mente tem uma armazenagem infinita. Portanto, nunca pare de aprender. Evolua sempre. Faça cursos. Vá conhecer novos lugares. Vá buscar o conhecimento. Inclusive, no link da descrição, tem alguns cursos relacionados à padaria, relacionados a bolos, relacionados ao que você quer aprender. Você já sabe tudo? Será? Clique no link aí. Vê se você sabe tudo. Vamos ver? Eu aposto que você vai aprender uma coisa nova. Nem que seja mínima. Mas você vai aprender. Portanto, aprenda a não parar de estudar nunca. Estudar não é só faculdade. Estudar não é só na escola. Estudar a faculdade da vida é a que mais ensina. Portanto, vá viver a vida. Vá conhecer novos lugares. E aprender novas coisas. O sexto passo. O sexto passo é você saber contratar e saber demitir. Na hora da contratação, você elimina um problema enorme que você possa ter em um mês, em dois meses, em três meses, em seis meses. Ali na contratação, olhe o currículo da pessoa, perca um tempinho para ligar nos lugares que ela está relacionando ali. Se ela ainda não tem um currículo, se é o primeiro emprego, se é um jovem de 18 anos que é o primeiro emprego, olha no olho dele. Saiba identificar o perfil daquela pessoa. A contratação é a melhor coisa que você faz para a sua empresa. E uma dica. Nunca contrate alguém que você não possa demitir. Sétimo passo. Aprenda a negociar. Aprenda a valorizar o seu dinheiro. Não jogue o seu dinheiro pelo ralo. Não deixe ele sair. O seu dinheiro custar mais caro para você do que para quem está recebendo ele. Valorize o que é seu. Valorize uma compra. Quando um produto estiver muito caro, compre o similar a ele. Um exemplo. Leite condensado moça está muito caro? Compre o leite condensado italaque. O leite condensado italaque está caro? Compre o piracanjuba. E assim por diante. Não aceite a desvalorização do seu dinheiro. Portanto, aprenda a negociar. Quando o vendedor chegar até você, eu faço o seguinte. Eu já falo direto. Logo de cara eu já falo para o vendedor. Olha, eu compro uns atacadistas. Você tem preço melhor que eles ou similar que você consiga me convencer a não ir até ele comprar? É assim. Muitos vendedores já viram as costas e vão embora. Aqueles que ficam é porque tem preço bom. É porque tem boa negociação para você. Então, aprenda a negociar. Isso é muito importante. Oitavo passo. Saber administrar o seu negócio. Conhecer os seus números. A administração, ela é o coração da coisa. Ela é que distribui o sangue para todo o corpo da sua empresa. Se você não souber administrar, você não conhecer os seus números, se você não souber que você está gastando mais do que está entrando dinheiro, como prosperar desse jeito? Se você pode gastar só 200 reais, por que você vai gastar 400? Por falta de conhecimento? Então, você vai ficar no negativo, você vai afundar a sua empresa porque você não sabe administrar. Eu não sou um bom administrador. Quem administra a minha vida pessoal e as nossas empresas é a minha esposa. É ela que cuida das finanças. Eu me preocupo com a venda, eu me preocupo com a logística, com a compra. Mas ela cuida de tudo isso. Eu não tenho que me preocupar com a administração. Mas você, para poder ter o seu negócio próspero, para ele poder crescer, você tem que saber administrar. Se você não sabe, saiba delegar. Voltando lá ao primeiro passo. Né? Primeiro passo. Então, no oitavo passo, saiba administrar. Se não souber, volte para o primeiro passo e aprenda a delegar isso. Vai fazer muito bem para a sua empresa. O nono passo é você valorizar o seu produto, valorizar o seu trabalho. Não deixe os outros colocarem preço no seu produto. Não deixe as pessoas menosprezarem o seu trabalho, o seu serviço. Valorize-se e valorize o seu produto. Tenha conhecimento do quanto ele custa e do quanto ele vale. Ah, Fábio. Mas eu compro uma margarina por R$1,50 no mercado e eu coloco a R$2,50 e o cliente reclama. Meu amigo, eu vendo por R$5 aqui. Ah, Fábio. Mas a sua região é boa. É. Mas eu tenho mercados próximos a mim também. Os meus clientes conhecem o preço de uma margarina. Sabe o que eu faço eles valorizarem o meu produto? Sabe como? Falando para eles. Eu sou a sua emergência. Eu não sou a sua compra mensal. Na hora que acabar a sua margarina na sua casa de manhã, que você tem tudo. Você tem o pão, tem o leite, tem o café, tem o açúcar. Está tudo pronto e está faltando a margarina. Vem aqui, paga R$5,00, que é melhor do que você pegar o seu carro, correr o risco. Porque tem riscos ocultos no trajeto, um acidente, um assalto, um pneu furado, uma quebra do carro. E talvez o café da manhã dele nem aconteça, porque ele quis economizar R$3,50. Então, eu mostro para o meu cliente que eu sou a conveniência dele. Que ele pode vir aqui, se socorrer e depois, com calma, com tempo, ele tem o dia todo para ir no mercado e fazer uma compra mais barata, mais econômica. Eu não quero vender 10 margarinas para um único cliente. Eu quero vender uma margarina por cliente, porque eu quero mais pessoas dentro da loja e assim o giro é maior. Será que eu quero vender 1 kg de mozzarela por R$69,00? Não, não quero. Eu quero vender 100 gramas, 10 vezes 100 gramas a R$6,90. É viável para o cliente e é viável para o nosso negócio, pois eu vou ter mais pessoas. Ao invés de ter uma pessoa comprando, eu vou ter 10 pessoas dentro da minha loja, para ela poder ver tudo que eu posso ofertar para ela. Entendeu? Aprenda a valorizar o seu produto. Aprenda a precificar o seu produto. Não deixe os outros colocarem preço no que é seu. Porque você tem o seu trabalho, o trabalho e o dinheiro estão no mercado, você colocou o seu dinheiro na frente, você tem aluguel para pagar, você tem funcionário para pagar e você precisa de um salário. E aí, quanto você quer ganhar? R$1.000,00 por mês ou R$10.000,00? Eu prefiro R$10.000,00. E você? Capita essa mensagem que você vai crescer. E chegamos ao décimo passo. Saiba o que o seu cliente espera da sua loja. Saiba o que o seu cliente espera de você, dos seus serviços. Saiba o que o seu cliente procura na sua loja. Identifique qual é o seu produto de curva ABC. O produto A, o que mais vende, o que te dá mais margem de lucro. O produto B, o meu cliente entra na loja buscando pãozinho, mas ele precisa do leite. Só que o que me dá mais lucro é o pão. O leite, ele me dá lucro, mas nem chega próximo ao pão. Portanto, o que eu tenho que saber para melhorar as minhas vendas, para segurar o cliente comigo? É ter o meu pão o melhor possível, o mais saboroso, o mais gostoso, o mais crocante, craquelento, o mais quentinho possível para ele. Com isso, eu faço o cliente voltar sempre na minha loja. E aí, ele compra o pão, ele compra uma mortadela, ele compra um presunto, uma mussarela, ele compra um leite, um café, um açúcar. Aí, o cliente tem em mim o que ele procura. Então, identifique o que o cliente procura na sua loja. Qual é a necessidade dele, qual é a dor dele que você vai solucionar. E o dinheiro vai ser uma consequência. O cliente não vai se importar em pagar caro no produto que você está resolvendo o problema dele. Portanto, faça isso. Pensa. Analise o seu comércio como um todo. Que você vai crescer e crescer muito. Bom, pessoal, essas foram as dicas que eu posso te dar, passo a passo, o que eu fiz, como eu fiz para o meu negócio crescer tanto. É assim, vocês não têm ideia o quanto o meu comércio cresceu, a minha padaria cresceu, de quando eu comprei ela até onde está hoje. É uma diferença enorme. E eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou mostrar qual era o faturamento dela quando eu comprei, que a maioria de vocês sabem, porque já me seguem. Quem não segue, se inscreva aí. A maioria de vocês já sabe qual é o valor bruto que eu comprei e muitos já sabem qual é o valor bruto que eu vendo hoje. É uma diferença monstruosa. É uma diferença absurda. Portanto, para não perder todas essas informações, se inscreva aí, para você poder aprender a como crescer o seu comércio. De uma forma tranquila, genuína, natural, sem forçação de barra, apenas com conhecimento. É isso que eu trago para vocês. Tá bom? Então é isso, pessoal. Se inscrevam, deixem o seu comentário. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.